Polícia procura homem flagrado filmando por baixo de vestido de pedestre. A polícia de Washington e W.A. está buscando informações que levem à prisão um homem flagrado filmando por baixo do vestido de uma pedestre. Em uma movimentada avenida da capital americana. O departamento de polícia da DC Police postou o vídeo nas suas redes sociais a fim de incentivar denúncias contra o homem que aparece nas imagens. Há uma recompensa de 1 dólar mil cerca de 3.800 reais por informações relevantes. O incidente, registrado por câmera de vigilância, ocorreu às 8 horas do dia 13 de junho. Assista! Olá, eu sou Helena. Não deixe de se inscrever no canal.